Oi gente tudo bem com vocês? Então galera, hoje é o dia sorteio no Instagram, vai lá no Instagram, já mostrava alguém especial, namorado é quem ganha o concurso no Instagram da festa de... Não esqueci quanto me aboram. O Guilherme de Souza, o Barro, tem o D.V.T. Neu e o Conecte. E também o Gabriel de Tifania, aquele outro menino que eu falei, eu digo ali, Tifania, e o Gabriel que ganhou o CD. E olha aqui o outro cara que ganhou o DVD, o Rafael de Goiânia. E o outro que ganhou dois bonequinhos. E um DVD, o CD. Ó, o João Pedro. Tipo mesmo assim, que é João Pedro Estúdio. Meu nome é João Gustavo. Gente, olha o que eu comprei. Não diz que ele tem pouco não. Ele tem pouco não, nossa. Eu não brinquei com isso. Ele tem um velho mais famoso do Brasil, o Papai Noel. Deixa eu pegar outro aqui. Oi, eu sou o Papai Noel e eu quero ver todo mundo deixando o like no vídeo. Se não, eu não vou dar presente pra eles no Natal. Então, todo mundo é pra deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Se não, eu não vou dar presente pra eles. Então, bora tocar uma musiquinha aqui, gente. Bora tocar. Toca a música. Busca de louca. Busca de louca. Busca de louca. Go, go, go. Do, do, do. Du, do. Do, do, do. Do, do, do. Do, do, do. Do 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 du do do du 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 oh ahhh Meus keys E acabou a gente esse vídeo de tanto, o Diniz, pela carinha do Deus, amanhã a gente vai falar, atrapalhou, pronto, até amanhã. Fui!